Amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Estamos na Arena Corinthians, o novo estádio do Alvinegro Paulista em Itaquera, desde o ano de 2014. E o jogo já começou. Abriu o jogo na frente. Fagner na área. Bela saída do goleiro. Maicon. Fagner. Gil. Renato Augusto. Fábio Santos. Luan. Bola enfiada pelo meio da defesa. Tentativa de passe, mas houve o corte por ali, estava bem colocado. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, mas perdeu. Não tinha espaço, com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil, se é alguma coisa boa nesse lance. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Bola. Luan. Fábio Santos. Luan. Mandou por cima. E ele tenta afastar o perigo. Hum, se afastou.